Você já sabia, não fala que não porque eu te avisei Que eu ia lançar esse ano, não acreditou nessa porra que eu sei Ei, ah, não brinca comigo, eu já te falei Meus vestes são planos, não preciso pano, eu não sigo nenhum de vocês Não gosta de mim, tanto faz, oposição eu quero é mais Fechado no Moro, os pretos no Jetta, fumando, folgando na pista via as marginais Filha da puta, o que incomoda mais? É nóis que é chave, ouzo e vejoso que tenta atrasar porque não é capaz Meu rap é direto, sem rima, forçada pra empaquitar Empaquitante é rajada no assalto, nervoso os moleque que vem te pegar Me traz uma água, por favor, amigo Preciso de um tempo pra relaxar, eu vou respirar porque fica difícil No som ele fala que é foda, que é todo sinistro Mas é aquilo, pessoalmente pra mim pareceu um menino Agora cê quer a verdade, vem cá que eu te digo Você que se ilude com um monte de bosta que posta na net e paga de bandido A cota é me adiantar, pra isso eu não vou te atrasar Sem balas, trastante que parece estrela cadente feita por acá O roubo na quebra se troca uma vida importante por um celular Já te falei que o tempo é rei, a vida dá voltas e vem te cobrar A maldade do mundo não afeta o sonho daquele que mais acredita Sou mais um braço que surge da cinza da onde me possibilita Lutar com aquela explosão que usava na guerra os vetinamitas Sou filho daquele que o homem matou e voltou bem mais forte no terceiro dia Sou descibo na grita que eu foda É que eles querem que nós se sintam lixo Tô reciclando a autentima do meu povo Aposto aí no corujá pra ganhar o jogo do bicho Lembrei da tiopa, somos reis e rainhas Não podemos aceitar ter dono Otários gritam que sou bom de cama Por isso só faz rap que dá sono Eu vim de rosa fegalistão Com seis anos eu vi meu pai tomar seis tiros Dizer o preço de confé que o zon Não confio em ninguém meu filho Me objetiva as lina não te faz ser bom Falar que é outro nível não te vai ser bom Mas acredito que só track vai ser foda Se tiver um dipht no som Vocês compram quando não mais andar ao quadrado Pensar quadrado e ter um flow quadrado Já nós vamos sempre levantar ao quadrado Desde os gol quadrado quando era enquadrado Kendrick, Big, Kill me Entende o que eu tô falando? Tipo, ele atropela esses rappers fracos Esse é o karma de ser um geminiano Me sinto tipo um Django livre Armado no Mississippi Paga pra ver se eu não explodo todos E mando um burrato tipo o vírus da Crito Descendentes de Tupac Lutando pra seu Tupac Descendentes de Tupac Lutando pra seu Tupac Descendentes de Tupac Lutando pra seu 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 Tupac Pega pra seu Tupac Lutando pra seu Tupac Superação Lutando pra seu Tupac Pega pra seu Tupac Tupac Esmeralda pra seu Tupac Pega pra seu Tupac Padre tem que ser Tupac Se você é seguramente É se existe Tupac